Binho Marques, romântico e apaixonado Desfarçar, pedir licença e sair Mas vou te confessar, pra onde fui o que eu fiz Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Quando ouvi, saí, da sua boca a palavra a Deus Eu pensei, perdi, o maior amor que já me aconteceu Sorri pra disfarçar, pedir licença e sair Mas vou te confessar, pra onde fui o que eu fiz Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei no banheiro, chorei no banheiro Pra você não perceber que eu me arrebentei inteiro Chorei, chorei, chorei no banheiro Chorei, chorei, chorei no banheiro Oh 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 Música Música Legenda Adriana Zanotto